Você errou! Olá Marilene! Caralho moleque! Salvou! Saber você? Aham! Quero me matar! Valeu! Meu Deus do céu! Caralho carregadores! Chegou o Pussy! Peguei! Tá subindo! Eu vou seguir com desativação! Eu matei? Caralho! Eu matei! Tá bom! Mano! Mano! Vou de recrutinha, cuzão! Ah é? É! Dá maldade no olhar das crianças que joga Revol Six! Entendi! Na porra moleque! É matar do coração filha da puta! Vamos entrar aqui como moleque? Foda-se! Já tô dentro! Ai droga! Porra moleque! Ó o Pussy aí! Vai entrar aí Igor! Foda-se! Vai atirando pra mãe filha da puta! Foda-se! 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 F Não, 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 não. Essa dorzinha, mano. Esquentar os dedos na dorzinha. O cara vai pegar a recruta aí, maluco, hein? Aê sim, cuzão. Puta que pariu, hein? Só a Xana lá que tá mal, hein, Xana? Ai, moleque. A gente chega no PC com botão terror. Puta que pariu. Essa desgraça bugou, mano. Essa desgraça dessa ela, mano. Agora voltou. Ah, tomei por trás por causa da desgraça da ela. Caralho, velho. Por que ninguém foi de Twitch pra quebrar os bagulho da ela, mano? Isso. Isso aí que é 12 snipers, mano. Puta que pariu, hein? Ó nós aí, ó nós aí, cuzão. Que isso, mano, aí, botão do Recruta, tio. Puta que pariu, hein? Beleza. Qualquer coisa que aparece na tela atrapalha o jogo. Eu nem sei o que é isso que é forjante, cara. Ô, viado. É o Carlos. Ah, é você? Tava, tava droppando... Sou eu, mano. Boa, caralho. Bosta! Tava droppando FPS pra caralho aqui, mano. Caralho. Esse jogo é uma delícia. Vocês acharam uma... Onde que tá o outro, cara? Caralho. Ai, que jogo delícia. Cozada, velho. Puta que pariu. Eu só matei um e peguei um. Ah, foi o Glass que me pegou, cuzão. Que merda, hein? Isso tá o cara, isso tá o cara. Tá plantando, tá plantando. Ó a piroca ali, louco. Aonde? Uma faca. Caralho, muito mal. Tem água aí? É, tudo vizinho. Vai um cara ali, ó. Vai na granada, usa o Mac. Vai, deixa eu ver. Ah, só mais... Não, tinha ninguém lá atrás, não. Ah, ele me viu, mano. Caralho, mano. Morri de bobo agora, na moral. Nossa, a granada estourou do lado dele, ele não morreu, mano. Parabéns, Rainbow Stacks. Segue. Eu tô seguindo o Igor aqui, né? Segue nós, hein, mano. Segue nós que vai dar bom, vai dar bom. Tá ligado. Da onde? Matei, pô. Te salvei, mano. Pô, obrigado, mano. Vem cá me reviver agora, miséria. Volta, mano. Volta pra reviver. O cara tá salvando você, já. Vai, filhão. Valeu, cara. Caralho, caiu lá embaixo. Ah, mataram o Carlos lá embaixo, mano. Que merda, hein? Ô, louco, cuzão. Ô, louco, cuzão. Morreu. Caralho, desgraça. Morre, fila da puta. Foi aqui, cuzão. Foi aqui, cuzão. Sai fora. Sai fora, porra. Ai, desgraça. Graça, toma. Que isso? Filha da puta. Puta que pariu, moleque. O cara deitou, mano. Camperei mesmo, moleque. Só vem. Porra, eu. Fica da, mano. Ele viu da onde veio, velho. É, tá bom. Tá no rapel. Tá no rapel, Will. Opus. Em cima de você, na esquerda. Em cima de você, na esquerda, rapel. Tô caindo. Isso aí, garoto. Não sei o que que é que você falou aí, velho. Sem TK, velho. Tá maluco. Quem é do TK, mano? Na moral, quem tá dando TK aqui, mano? Quem que é o nojento que tá dando TK? Ah, ela tava. Ela quem? Caralho, mano. Eu sou muito... Ô, moleque, esse movimento aí, mano. Ô, meu filho. Ô, tá na hora de dar do lanche, da naminha. Que, ô, foda. Mal. E aí, Igor? Os caras vão aparecer aqui no ponto de lançar cavale. Os caras tomam na cara e não morre, mano. Os caras tomam na porra da cara e não morre, mano. Mano, tem um drone aqui do meu lado. Eu tô ouvindo. Deixa quieto. Não, os caras nem me conhecem, tá? Salve, Igor. Tão expulsando o maluco? F5. Tô louco, mano. Pra que é isso? Pô, na moral, pra que expulsão o cara, velho? Ai, mano. Não fui catuado com a cara dele quando você entrou no meu time, beleza? Eu também não. Pra mim... Putz. Ó, Igor. Ô, louco, mano. Que cara mesmo, hein? Ele é inscrito, não, né? Era ele que tava falando no chat? Era ele que te conhecia. Hã? Era ele que te conhecia, louco. Caralho. Sério mesmo? Eu sou um astro, mano. Proteguei, companheiros. Desumilde. Tá zoado, mano. Tá zoando que foi que era... Mano, é sério mesmo que era ele? Era ele, cara. Caralho. Ô, mano, desculpa aí, você tá vendo o meu vídeo aí. Desculpa, tá, velho. Eu achei que era... Não sei. Ô, na moral, manda mal, hein? Desculpe. Esse cara vai dar demais. Vou contra o meu bumbum, filho da puta. Sempre quando morre é assim, né? Não, é sério. Eu nem me vesti, cara. Os caras vêm com o recruta pra cima, mané. Ninguém entendeu nada, mano. Os caras vêm com. Esse cara, eu acho que é um hackzão, velho. Na moral. Esse cara de recruta foi sinistro, mano. Ó o fila da puta lá. Mano, tira, mano. Ó lá, o hackzão. Que isso, ele não morre, mano. Socorro. Ele tá me varando. Porra. Ficou só o pozinho preto aqui da fuliz. Seu buceita. Ai, na minha frente, bag. Caralho, mano. Foi sem querer, desculpa. Sério mesmo. Puta que pariu. Caralho, mano. Só tem otário. Não, foi sem querer, sério. Na moral, foi sem querer, sério. Só tem idiota jogando essa porra. Bando de criança. Vai ganhar o arretado. Vai beber água. Mas foi sem querer, desgraça. Eu tava na porra de outra tela. Eu voltei clicando sem querer. É verdade. Tá morreu, caralho. Toma o TK. Eita, caralho, cara. Eita, cara. Se fudeu. Aliado. Porra. Confio. Eu quero sair. Eu quero sair. Caralho, sem matrivia. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Ai, eu ganho. Mita, moleque. Ah, louco. Como que esse cara fica, mano? Carlos, olha pra mim. Ah, eu saio daqui, mano. É, tá um aliado. Caralho, malotaro, mano. Eu vi ele com o bagulho da mão. Ah, meu Deus. Dá, não dá. Tá, é isso aí, meus queridos. Esse vídeo chegou ao fim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa aquele like aí se você gostou. Baixa aquela meta de 2 mil likes. Canal do Cafajeste e do Usumar. Que participou, tá aí na descrição. Cola lá. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Sim, comenta aí se vocês gostaram, se vocês acharam desse tipo de vídeo aqui. Que eu peguei uns videozinhos, até aleatório que tinha aqui. Eu peguei uma edição bem mais simples. Pra eu poder sair mais rápido. Porque tem vídeo pra caralho aqui. Eu quero zerar o estoque. Pra eu poder começar a fazer uma nova série que eu tô querendo começar aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Não esquece de pibar o like aí e compartilha com os amigos, beleza? E se inscreve aí se você for novo. Ah, só uma coisa. Segue o meu canal de lives, tá aí na descrição, tá? Cola lá. É nóis. Falou.